Salve a Moçambique! É o país de Jornal! Salve a Moçambique! É o país de Jornal! O povo unido jamais será vencido! É uma vergonha a esquela mundial onde se mata um advogado. A polícia está fazendo essa pouca vergonha. Nós não sabemos onde nós estamos. Eu não sei onde nós estamos. Porque isto é mais um repúdio aos resultados eleitorais que aconteceram no dia 9 de outubro. E agora estamos numa situação que às vésperas da da marcha, convocada por Dr. Elvindia. E matam! E nós que aconteceram essa brincadeira. Foi atingido pelo gás? E eu acabei colocando essas máscaras. Fui atingido. Pode explicar a tua detenção? É o motivo da minha detenção é estar na rua. Entra o problema. Entra aí. É o motivo da minha detenção. O objetivo fundamental era a paralisação da atividade laboral pública e privada. Este era fundamental. A questão dos cartazes de hoje foi um complemento em função do assassinato do Elvino Dias. Então, este complemento é que a polícia impediu barbaramente que isso não pudesse acontecer. Então, por essa via eu posso dizer que estamos todos de parabéns. O povo moçambicanos estamos de parabéns e penso que é um bom sinal que mostra a capacidade da gente se mobilizar para lutar pelos nossos direitos. E eu creio que quando anunciarmos a segunda etapa vai ser muito mais interessante do ponto de vista cívico e político do que foi agora. Portanto, eu estou muito encorajado que a gente avance com essas manifestações. a manifestação é um direito cívico. Não é vandalismo. A manifestação mesmo nos países que são considerados países do primeiro mundo quando o povo acha que é um determinado direito que não foi satisfeito vão à rua, manifestam levantam cartazes repudiam o próprio governo. É um direito fundamental. É um direito eu penso que é mais está na categoria dos direitos como direito à vida. Portanto, se você não pode livremente expressar um repúdio perante um direito violado então nós estamos numa situação que eu volto a dizer as lideranças das Forças de Defesa e Segurança e este governo é o que é o verdadeiro terrorista ainda considero que em Cabo Delgado temos insurgentes. Estes os verdadeiros terroristas deste país são essas lideranças da FRELIM essas lideranças das Forças de Defesa e Segurança.